Dentro da pneumática, nós temos os tubos flexíveis pneumáticos. Muita gente chama de mangueira, mas está errado, e eles são compostos de poliuretano. Nós temos o PU4, PU6, PU8, PU10 e PU12. A única diferença de um com o outro se dá no volume do ar comprimido, pois a pressão é a mesma. E o único objetivo é transmitir o ar comprimido para os componentes pneumáticos.